Olá pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é o Rafael e bem vindo a mais um episódio de Borderlands 2. No episódio de hoje do The Bloody Havers, nós temos que achar a primeira, a segunda e a terceira, o Esqueleto Encantado. Então vamos atrás desses tais, cristais, peraí tem alguma coisa aqui se, não, ah não, achei que tinha alguém ruim ali. Uou, beleza, vamos ver, esse aqui é cinco mil, treze mil, então é preciso. 4 mil, vai, vamos ver, acho que esse aqui eu vou pegar. Preciso de um escudo, né, escudo, vamos. Ficar no escudo, hein, aqui tá muito horrível. Tô livre demais, tá aqui ó, um maior, um melhor. Hum, bom, então vamos atrás dos Esqueletos Encantados, Que ar não tem aqui, ó, pá. Acho que esse de fogo é o mais escolhido aqui, né, vamos lá. Se esse tá por aqui, pessoal, acho que um tá aqui. Espero que esse é o primeiro. Se vocês fizeram, não, o quarto, tem gente aqui atrás de mim. Ah, um zumbi, não, um esceleto. Não, não, um zumbi. Esse é o segundo. Desculpe! O comunidade está no segundo. É, que é o primeiro. Não, não, não! Não, não. É, é com isso que não está aqui. Muitos zumbis atentos. Acho que a gente vai dançar de fogo. É, 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 é. Você vai descoberto. Não, 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 não. Continua olhando! Não sou eu! Não querendo! É o mestre dos... que morreu, se deu mal! Alguma coisa aqui... deixa eu ver, que arma é essa? Ah, um rifle explosivo de... Oba! Ruim e ae, pô! Ganhei! Ah é, a gente ganha também o que? Eu não sei porque eu quebrei isso aqui. Não, não, eu me sinto muito, eu sinto muito cara. Pessoal, pessoal, por favor, por favor. Não, não, eu levou choque aqui, tá pegando fogo. Eu achei que eu torcer um esqueleto teria... Fica em fila, única, caramba. Ai, eu tô sentindo lá apanhando demais. Peguei também aqui, ó. Ele disse que é pra você resistir ao feio. Olha lá, tem uma porta aqui. Eu acho que é essa, né? Toma. É você aí. Peguei! Vamos, meu carinho. Eu não sei o que tá na hora de apanhar aqui, né? Tá na hora de bater nesses esqueletos. Caramba. Eu perdi daço aqui. Por aqui, então. É isso aqui? Não, é isso não. É isso aqui? Eu vou enxergar um esqueleto, né? Olha, dê-lo uma bolha. E você deve ser um estepetor de um esqueleto. Ah, não. Esse é de... Esse é um pokémon elétrico. Esse é um elétrico, caramba. Ele ainda é resistente ao fogo. Para de ser resistente ao fogo, cara. Duque! Espere! Não! Espere! Não! Eu estou morrendo! Felipe morreu também! Ah, ele foi embora! Ah, ele foi embora! Ai, Cacildas! Morre, Cacildas! Morre, morre! É uma das atividades de Enchanted! Uma vez que você faça a outra e faça a chave, você será capaz de ir lado a chave com o Pumpto e Kinké em seu lado. Ah, socorro! Alguém está atirando em mim! Morre! Ah, para! Ah, está atirando em mim! Caramba! Socorro! Salve! Quem puder! Ah, socorro! Estranho! 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 Oh meu Deus! Fica ai, tô bom. Ai, socorro! Aí, me ajuda aqui. Ai, tô devendo ficar fã. ... ... ... ... ... Não, não, não. Morre, esqueleto! Ah, esse é o esqueleto bombinha! Não, o que é isso? É um Kukuling, cara! Ah, esse é o esqueleto bombinha! Ah, o que é isso? Ah, o que é isso? Ah, o que é isso? Ah, achei que esses bichinhos seriam... ... um... ... um... ... um... ... um... ... um. Ih, já sei quem é. Vai, espalhou! Você tem o seu menino. Vocês são os... Oh, tipo! É IniMeza aqui,xaamba! Ih! Ah não, eu fiquei sem meu coleguinha Socorro! Ah não, eu caio aqui Calditos, calditos, pare de me dar choque Certo, calditos, pare de me dar choque Não se esqueça de me e fordê-se uma caixa de esqueleto. Enquanto você está lá, diga a Sully que está passando. Até mais, valeu, falou, fui. Assim é.